Fórum Sul Apoio, Rádio Nereu Ramos Rádio Nereu Ramos Rádio Nereu Ramos setecentos e sessenta AM prefixo ZYJ sete quatro dois Blumenau Santa Catarina na internet www.radionereuramos.com.br espaço comunitário oferecimento Schumann, a mais completa loja de móveis eletrodomésticos e tecnologia do estado na rua 15, número 459 no centro em Blumenau há mais de 50 anos a Rádio Nereu é esporte eu acompanho jogos e as novidades do meu time, a Nereu também é informação, sempre recebo as notícias em primeira mão a Nereu também é oportunidade aqui eu sempre faço um bom negócio com o alcance de 3 milhões de pessoas em todo o estado de Santa Catarina a gente constrói a sua Nereu com confiança e credibilidade Rádio Nereu Ramos setecentos e sessenta O técnico, já decidiu quem vai entrar no lugar do José no ataque? Sei lá, entra qualquer um aí Vai haver uma substituição Sai José e entra Robertinho Robertinho? Um zagueiro no ataque? Isso não vai prestar Escolhas como essas não são frequentes no futebol Por que eleições são decididas dessa maneira? Eleições 2012 Vote Consciente Uma campanha da Rádio Nereu Ramos e do curso de publicidade e propaganda da Unicelvi Tudo bem, agora dando sequência aqui no Jornal da Nereu a informação no tempo certo com o jornalismo mobilizado e você bem informado Nós vamos conversar com o deputado federal do Partido Novo Gilson Marques representante da nossa região em Brasília Tudo bem deputado? Seja bem-vindo aqui a Nereu Muito obrigado Sempre feliz demais por estar aqui na região Começa agora Conexão Vem com a gente A sua noite com mais informação e cultura Agora Vila Nereu Está no ar Conexão Boa noite Giovanni Moroskovski Boa noite Para você que está ligado aqui na Rádio Nereu Ramos estamos começando mais um programa Conexão Hoje é dia 23 de setembro No programa de hoje entrevista com a equipe do Capivara Godofredo É uma galera aí que está fazendo sucesso no Facebook nas redes sociais Eles vêm aqui falar do blog dos seus vídeos no Youtube também também E aí E aí E aí E aí E aí